Especialistas do Ministério da Saúde prevêem que os casos de dengue e zika no Brasil devem se manter estáveis em 2017, em comparação a 2016. Dados da pasta revelam que no ano passado foram registrados 211 mil casos prováveis de infecção por zika. 1 milhão e 400 mil casos de dengue foram computados contra 1 milhão e 600 mil em 2015. Já os registros de febre chikungunha vêm crescendo. Números apontam para 263 mil casos em 2016, contra 36 mil no ano anterior, um aumento de cerca de 620%. E a expectativa é de crescimento para 2017. A doença infecciosa febril pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. São considerados casos suspeitos os pacientes que apresentarem febre de início súbito maior que 38,5 graus Celsius, dores articulares ou artrite intensa com início agudo. O vírus pode afetar pessoas de qualquer idade ou sexo, mas os sinais e os sintomas tendem a ser mais intensos em crianças e idosos e pessoas com doenças crônicas.